PITACULAS BEAT Yeah, let's do that shit Toda shit e 5, voltei mais fudido Baby, tô famoso, queres ficar comigo Esse motherfuck tá arrependido Vou tá certo, eu brada, bro, não tem sentido Como a minha califa, sou muito fudido Tipo o labirinto, te deixo perdido Rappers tão com medo de cantar comigo Matei todos eles, me sinto sozinho Não são 5 anos, isso não é em vão Bates mais que é, eu sou no coração Eu tô sempre fly, mergues avião Juro não preciso da tua opinião O nega mais fraco é que me feivão E depois me pede participação Mato todos eles, sem nenhum perdão Eu sou um problema, manifestação Olha no meu pulso e verás metal Acabo contigo, um fiz semanal Eu sou muito forte e isso não é normal Canto sempre bem e falam que sou mal Marcas no meu corpo, sem nenhum sinal Mato tantos weapons só por diversão Eu preciso do registro criminal Tô muito nervoso, peço instrumental Não tenho pistola, mas eu sou bandido Deixei uma branca, não tô arrependido Tô sem oponentes, compito comigo 500 dólares pra cantar comigo Onde eu entro sempre é pra ter proibido Ouro no meu corpo, pensam que eu trafico Se tu és muito fácil, então não me sinto Tipo eu sou polícia quando chego o vídeo Todos estes rappers querem me levar Prado eu tenho carro, não vou precisar Dizem que são ricos, mas não tô a gastar É chumada, faca, estão se aproximar Porque sabem que um nigga é superstar Vão matar esses niggas e te incriminar Sou muito surtudo, tu não tens azar Vou dar uma pausa, quero respirar Tenho quatro malas, mas não vou mudar Hosei muito assédio, vou vos processar São tantos conselhos, tento agarretar Nasci mixtape, mas tava a estudar E se não me curtes, foi desapagar Hoje eu não me esforço, mas tô a vos matar Tô no modo easy, só tô a trampelar Bato em qualquer sítio, um dia vou me aleijar Desligo o telefone, hoje eu não atendo Mãe niggas me heram, hoje eu não entendo Me resta a ligar-me, mas eu já não quero Vou pousar sozinho, só faltar pro resto É chumada, facas, dizem que eu não gosto Visto tudo real, nigga, eu sou honesto Tipo todo iluto, segue todo preto Tiro a tua dama, mas eu não vou preso Agora estás a ver, o que eu tô a fazer Com minha vitória nunca vou perder Faço um free quando eu não quero escrever Niggas batem bizo e eu só tô batendo É chumada, facas, tem que saber Que eu souzinho, nigga, os metal a correr Niga tipo ho, eu sou mando fuder Não peço favores, só sei corromper Niga tipo ho, eu sou campeã de tramar